Bom dia, cidadãos da internet, que é Pedro Vasconcelos e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez nós estamos aqui de novo com a nossa série de Final Fantasy Tactics. Isso mesmo, nossa magnífica série que vocês gostam muito chegou e chegou atrasada, galera. Pois é, tô pedindo aqui milhares de desculpas pra vocês porque eu tive uns problemas na semana, problema na faculdade, muito trabalho acumulado e aí não consegui confirmar e fazer o vídeo certinho para segunda-feira. Porém, tamo aí, quinta-feira tá aqui e a boa notícia é que no final de semana eu gravei dois episódios seguidos. Apesar de não ter conseguido editar todos, eles já estão prontos, já estão quase todos editados. Ou seja, o episódio de segunda-feira que vem já tá garantido e quem sabe aí eu não posso colocar mais um vídeo de Final Fantasy Tactics no meio da semana também, hein? Quem sabe? Vocês me pedem muito pra eu colocar vídeo de Final Fantasy Tactics em outros dias, que não só segunda-feira, colocar mais vídeos. Quem sabe eu não vou conseguir. Não sei, vamos ver. Hoje saiu esse aqui na quinta-feira, vai sair um outro na segunda-feira e deve ter um vídeo de Call of Duty aí no meio, provavelmente no sábado. Vamos aí, aí no gameplay de hoje nós estamos acompanhando a princesa Ovelha junto com a Agrias em algum lugar de Vales. Eu não presto atenção exatamente aonde eu estava, mas ali por aquelas bandas onde eu estava indo, estou indo conversar com o cardeal Darklau, Darklau... Qual é que seja o nome do cardeal? Whatever. Vamos lá. Aí nós temos o Hamza, muito bacana, dando uma de princesa no último episódio. Como vocês lembram, a princesa estava escutando atrás da porta. Dessa vez, é o Hamza que senta aí atrás da porta, claramente, simplesmente escutando a conversa da Agrias com a princesa. Danadinho. Então, a princesa está comentando que ela morou num convento, e que morou num convento a vida inteira, e que, né, uma vida muito chata, passamos de morar num convento, né, está se sentindo culpada, porque tem muita gente morrendo por culpa sua, por culpa dela. Na verdade, a culpa não é dela, né, a culpa é do irmão babaca do Hamza, né, e do irmão, do amigo, do irmão babaca do Hamza, exatamente, do Larg e do Goltana, os dois príncipes que estão lutando pelo trono. Aí nós estamos vendo a princesa conversando sobre uma amiga que ela tinha lá no monastério, que tinha uma vida muito parecida com a dela, que era exatamente a Alma, nossa irmãzinha querida, que, não sei o que aconteceu com ela, tem um tempão que eu não vejo ela, aparentemente. E, aparentemente, também, ela é a única amiga da princesa. Ah, interessante. A princesa, obviamente, preocupada se o cardeal vai usá-la, né, como todo mundo está tentando usar, e aí vem um estádio para estragar a minha festa. Hamza, cadê você? Vem pra cá, vambora, moleque. E o que você está fazendo aí? E o Hamza, shh, cala a boca, velho, cala a boca, cala a boca, velho. E a Agress passa pelo Hamza, nem dá bola, não sei se está vendo, viu que ele estava lá e está ignorando, ou se simplesmente resolveu passar direto, mas passou direto. O Rokuten ainda não chegou, que bom. E aí o Hamza, como quem não quer nada, estava só por aqui mesmo, não estava escutando nada, chegou lá para fazer, para ensinar para a ovelha também, como é que se assopra nessa graminha. Não sei por que o som não saiu direito desse apito de grama que eles fazem aí. Da última vez, se vocês lembram, foi naquele episódio em que o som ficou bugado, então eu tive que refazer todos os sons. Dessa vez não, dessa vez são os sons do áudio original do jogo. E não sei por que ficou baixo, deve ser alguma configuração que deve estar meio esquisita no meu emulador. Porém, funcionou, está certo. Eu estou ensinando todo mundo como fazer essa porcaria desse apitinho, né? Vamos ver ela agora. Agora tem batalha, amigo. Agora que a coisa fica boa, vamos começar ali uma batalha besta, né? Uma batalha bobinha também, não é a batalha principal, mas é, vai ser isso mesmo. Esse episódio eu tenho que avisar que ele só vai ter uma batalha, ele não vai ter duas como eu normalmente faço, porque com uma batalha ele ficou com 16 minutos, e se eu colocasse as duas ele ficaria com quase 40 minutos. E infelizmente eu não tenho nem condição de fazer um upload de 40 minutos, isso consumiria muita banda, eu passaria horas e horas fazendo upload, e a minha internet aqui está uma porcaria. Pois é, vocês acham que viver no Canadá era só glamour? Não é a internet que é um lixo que nem a Rogers. Eu me lembro muito bem dessa batalha, porque da primeira vez, da primeira, da segunda, de todas as vezes que eu joguei Faron Fountains e Tactics, antes de começar a gravar vídeos, seja agora, seja muitos anos atrás, essa batalha era a primeira batalha que me dava muito problema. Primeiro porque eu era idiota, né? Eu não treinava meus caras, eu não sabia como jogar o jogo direito, até hoje não sei, até hoje estou aprendendo coisa nova, acabei de aprender, por exemplo, que as magias do Priest são influenciadas pelo seu nível de Brave, de Faith, o que faz todo sentido, só que eu sempre fui muito idiota e nunca reparei isso. Mas então, eu não sabia como jogar, e acabei chegando aí com jobs muito ruins e sem ter treinado nada. E, obviamente, essa batalha, ela apesar de não ser difícil quando você está treinado e tudo mais, ela pode ser bastante difícil quando você não está, porque você pega e pode ter, você tem aí dois summoners e vários cavaleiros e pessoas fortes, né, lutando contra você. Então, eu me dei muito mal, eu fiquei preso nessa batalha por muito tempo da primeira vez que eu joguei. E eu era idiota, eu era muito bovinho, eu não sabia como jogar, como treinar, como fazer nada. Então, eu ficava tentando repetir, assim, load repetir a batalha, load repetir a batalha, load repetir a batalha. Coitado, eu devo ter o quê? 10, 11 anos? Mas tudo bem, não tem problema não. O importante é que agora eu já sei como jogar, cheguei muito bem preparado nessa batalha, e essa batalha aqui é uma batalha que eu lembro muito bem, porque era tão difícil, não foi nem tão difícil assim. E aí, como vocês podem ver, é um uso muito bom do summoner. O summoner, exatamente, o nosso summoner aí conseguiu pegar 3 caras do time adversário, e em 2 deles, enquanto eles estavam dando charge, o que faz com que o ataque dele fique muito, muito, muito mais poderoso. Tirou cento e tantos dele, e de modo que a batalha aí, a partir daí ficou fácil, porque aqueles 3 caras ali já estão basicamente, praticamente a um hit de morrer. Os meus 2 jumps aí, e é por isso que eu amo jump, eu, cara, gosto muito de jump. Mas aí os meus 2 jumps já pegaram, já mataram eles fácil, fácil, e eu fiquei de boa pra, eu só precisava, quando eu, isso, eu vou esperar o summoner chegarem, e quando eles chegarem, eu mato eles na facilidade. Aí eu tô usando o meu, o meu, o meu priest só pra, só pra brincar, só pra brincar um pouquinho, porque também não preciso, não preciso usar ele. Essa batalha eu conseguiria tranquilamente ter ganho só com 4 pessoas, nem precisava, tecnicamente, das 5, dos 5 carinhas que eu tenha à minha disposição. Aí eu, infelizmente, o imbecil lá do cavaleiro quebrou o meu, o meu gold helmet, mas eu, assim como ele já tinha, tinha acabado de dar o turno dele, eu pude me aproveitar e dar o jump já direto na cara dele, e que era muito bom. Aí eu resolvi dar um ataque só, ser só um ataque, exatamente porque ela, aquela summoner ainda não tinha dado o turno dela. E o que eu fiquei com medo de acontecer, foi ela pegar e, exatamente como aconteceu aí, ela se mexer. Porque quando ela se mexe, o jump ia falhar, sem dúvida, porque eu ia pular e ia estar no vazio. Por isso, então, a coisa do jump é que você tem que prestar muita atenção na posicionamento, e não só no posicionamento, mas na movimentação dos personagens, se eles já se moveram ou não. Se eles já acabaram de se mover, você pode dar o jump tranquilamente, que provavelmente você vai ter tempo de soltar o jump, mas se eles ainda não se moveram, você talvez a melhor opção seja dar um ataque normal ao invés do jump, porque provavelmente eles vão se mover, e quando eles se moverem, você perdeu o seu ataque. Aí a Agress, ela foi até bastante útil, né? Você atacou aquela summoner ali, uma porrada de vezes, e aí eu consegui matar esse cavaleiro com uma porrada do próprio summoner, sem não precisar nem usar um summon dele. Eu tava indo um pouquinho na dúvida qual das duas matar. Resolvi matar lá de cima primeiro, porque o summoner tem um dos summons dele, é Muggle. Muggle é um summon que cura a vida, basicamente. E por ser um summon que cura a vida, eu acho até que ela vai usar ele aí. Não, não usou. Por isso que eu mato ela mais rápido. Mas como ele cura a vida, se eu tivesse deixado aquela lá em paz, e tivesse ido atacar a outra, ela muito provavelmente teria usado, teria recuperado a vida dela toda, e eu, essa batalha teria demorado mais do que demorou. Aí eu consegui até, eu coloquei o Fire, por via das dúvidas, eu imaginei que eu fosse conseguir matá-la com o Hamza antes, mas é sempre bom, se você não conseguir, se você tem um plano, sei lá, vai que ela desvia. É pouco possível, pouco provável, mas acontece. O estádio ainda, ainda sem poder nos contar como, por que que vai, por que que ele está sendo perseguido, e a batalha acaba, nós ganhamos aí uns bonuzinhos, um dinheirinho, tudo muito bom, tudo muito bem. Agora nós teremos aí uma cutscene, mais uma cutscene para nos dar um pouco mais de informação sobre a história, que afinal é o objetivo dessa série, para a gente saber a história certinha do Final Fantasy Tactics, e essa cutscene é muito interessante, e muito, não sei se chega a ser importante para a história, mas definitivamente é bem interessante. Nós temos, no escritório do Castelo de Igros, nós temos o nosso bom e velho amigo, Gafgarion, com o nosso irmãozinho, Dice Dark. E aí é boa, essa cutscene é muito interessante, porque o Dice Dark consegue, aí a gente vê perfeitamente o quão manipulador é o Dice Dark. E o quão, e até o quão, o Gafgarion, ele apesar de ser um cretino, ser um mercenário que só liga para dinheiro, ele não é tão desalmado assim. Ele tem um... Você consegue simpatizar com o Gafgarion, quando comparado ele com o Dice Dark, que é tão sacana. Vamos prestar um pouquinho atenção no que eles estão conversando aí. O Gafgarion está mostrando um interesse pela gente, perguntando, porque afinal nós somos companheiros por algum tempo, perguntando de onde é que vem, de senso de justiça, se foi do nosso pai, e o Dice Dark falando que eu sou só um menino... Ou eu, né? O Hamza é só um menino mimado, e não tem nada disso. Exatamente. E aí o Gafgarion falando, é difícil acreditar que o seu irmão diga isso. Nauseante. E para imaginar que o Gafgarion vai falar uma coisa dessa para o Dice Dark praticamente nos defendendo, é bem impressionante. E aí ele... Tá bom, já foi tudo o que ele falou, e ele agora começou a trabalhar na parte mais técnica do que vai acontecer se a igreja estiver protegendo, for revelar o esquema deles, né? Se a igreja estiver se envolver. E a igreja vai se envolver, e aí vai se envolver de um jeito muito maior do que as pessoas imaginam. Vocês vão... Acho que vocês vão gostar bastante quando a igreja se envolver aí no... no... no plot, né? Na história. O Dice Dark aí, sendo o Dice Dark, ameaça, faz a sua pequena ameaçazinha que ele pode matar o... o... o Gafgarion... rapidinho, aí o Gafgarion muda de tom. Eu não sou mais a criança com um senso de justiça muito forte, eu sou só o... eu não sou... eu sou só teimoso. E é exatamente isso que é o Gafgarion. Ele é um cretino, mas ele é um cretino que no fundo, no fundo, é um cara bacana. Eu gostaria que ele fosse menos cretino, ele seria um cara bacana de ter na minha... na minha equipe. Muito mais bacana que o Algus, por exemplo, que é só um... era só um pirralho mimado o tempo inteiro. E aí nós temos... alguém descobriu o plano e tá tentando atrapalhar, e esse alguém, como nós já sabemos, é muito possivelmente o Delita. E o vídeo agora tá chegando ao fim, galera. E, como sempre, muito obrigado, desculpa pelo atraso, semana que vem, segunda-feira, tem mais sem falta. Se você gostou desse vídeo, gostou. Se você não gostou, já era. Mas se você gostou, clica no gostei, adiciona os favoritos e me deixa um comentário, me diga aí o que você achou, o que você quer ver. Esse vídeo foi um pouquinho mais curto do que o normal, mas vai valer a pena que o próximo vai ficar super bacana. Meu nome é Pedro Vasconcelos, vou ficando por aqui. Um abraço, tchau, tchau. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho